Música Cinco elementos compõem a liturgia da Vigília Pascal. A noite do Sábado Santo inicia-se em memória da noite santa da ressurreição gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo com a bênção do Fogo Novo e do Círio Pascal. A igreja mantém-se de vigília à espera da vitória do Senhor sobre a morte. Música Em seguida, acontece a proclamação da Páscoa, que é um canto de júbilo, anunciando a ressurreição do Senhor. Música Sude o céu e os anjos triunfantes, mensageiros de Deus de São cantando. Façam soar promedas fulgurantes, a vitória de um rei anunciado. Música Segue a celebração com a liturgia da Palavra, relatando toda a história da salvação, desde o Gênesis até o Novo Testamento. Música Glória a Deus das alturas Dentro da liturgia pascal, o presidente da celebração faz a exortação e toda a igreja renova as promessas do batismo, professando que creem no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós? É sim! A celebração eucarística é o ápice da noite de Páscoa, onde Cristo, o Senhor ressuscitado, nos faz participar do seu corpo e do seu sangue, como memorial da sua Páscoa. Glória a Deus das alturas Glória a Deus das alturas